Para os leitores da Flash, para os fãs da Flash no Facebook, que estão a acompanhar o Rock in Rio ao pormenor através da nossa rede social, que mensagens deixas diretamente desta tenda VIP requintada do Rock in Rio? Olha, quem ainda não comprou bilhetes, venha até cá, vale a pena, é o que eu digo, é uma experiência única. Venham, venham passar um dia diferente, venham se divertir com os amigos, veem pessoas completamente diferentes, convivem com outras culturas, ouvem muita música, muita diversão, enfim. E estamos cá todos nós para nos receber também. Beijinhos! Tchau!